E como eu disse domingo ontem, de repente aquelas tribulações sobrevirão E vocês se perguntarão por que não foi o... A primeira vinda foi o arrebatamento E será como tem sido Passou e vocês não o souberam, estão vendo? Agora não há muito prometido a essa igreja Essa é a igreja gentia, a noiva Agora quero que tenham em mente Há uma igreja e uma noiva, estão vendo? E os membros da sua noiva Seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro Antes da fundação do mundo Mas ele foi selado E agora está sendo revelado De quem eram os nomes que estavam ali Tudo acerca disto E que grande coisa E ao final da era pentecostal Devemos receber de acordo com a palavra Devemos de ver, receber um mensageiro Que tomará todos esses pontos Que omitiram lá E revelará o segredo completo de Deus Para o arrebatamento da igreja E então virão sete trovões misteriosos Que nem chegaram a ser escritos Isso mesmo E creio que através desses sete trovões Serão revelados nos últimos dias Para juntar a noiva Para a fé de arrebatamento Porque com a que temos no momento Nós não conseguiríamos fazê-lo Há algo Temos de avançar Nós mal conseguimos ter suficiente fé Para a cura divina Temos de ter suficiente fé Para ser mudados Num momento E ser tirados desta terra Temos de ter suficiente fé Para a cura divina Temos de ter suficiente fé Temos de ter suficiente fé Temos de ter suficiente fé